Estacionamento, áreas de convivência, corredores, salas de aula, todos vazios. A pandemia e o distanciamento social deixaram o campus da Unisc assim. Mas a partir da próxima semana, esta calmaria deve acabar, pelo menos em alguns setores. 24 de junho, esta é a data tão aguardada por acadêmicos, professores e técnicos administrativos da Unisc. A próxima quarta-feira vai marcar a retomada das atividades presenciais nos laboratórios de ensino e pesquisa. E para que essa volta seja feita em segurança, diversas adaptações estão sendo realizadas pela instituição. O COI vem preparando a instituição como um todo, preparando uma sala de acolhimento que será ali no DCE, preparando sistemas que serão utilizados, adequando as salas de aula aos tamanhos exigidos. E o que é fundamental é que nós estamos seguindo a portaria do Estado, portaria conjunta. O plano de contingência foi elaborado pelo Comitê de Operações de Emergência em Saúde para Educação da Unisc. Este grupo conta com a participação de professores, técnicos administrativos e também de acadêmicos envolvidos nos diretórios. O que ficou definido é que neste momento a prioridade das aulas práticas será dos formandos. Nós teremos acadêmicos vindo no turno da manhã, da tarde, da noite, onde o maior número de acadêmicos é no turno da noite. Temos a certeza de que elaboramos um excelente protocolo de contingência, com cuidados extremos e muita atenção na segurança e na saúde dos nossos alunos, docentes e técnicos administrativos.